Bem gente, olha, estamos aqui com o Tenente Coronel Carlos Humberto, que inclusive está deixando aqui o 20º Batalhão, vai estar assumindo agora a primeira bake lá em Feira de Santana. Coronel Carlos Humberto, que diga-se de passagem, por aqui em Paulo Afonso, deixou aqui uma marca aqui na nossa cidade, recebeu o título de cidadão paulafonsino, não só aqui de Paulo Afonso, também como na cidade de Rodelas. Enfim, Tenente Coronel, como é que tem sido essa despedida aqui, haja visto um até breve, podemos assim dizer? Não poderia ser melhor, recebemos a notícia promovendo uma festa, a festa da região, o forró dos policiais militares e familiares com os convidados. Recebemos a notícia num dia de festa, porque nós precisamos comemorar muito os feitos realizados na nossa região ao longo dos 26 meses de gestão. Tempo curto, mas vivido com intensidade e com muita atitude. Eu rogo a Deus que o nosso substituto, o Tenente Coronel PM, André Luiz Cunha Campos, possa ser feliz como nós, os cães de guerra, fomos felizes em toda a região. Em particular, na nossa querida Paulo Afonso. Em sua passagem aqui para o Paulo Afonso, o senhor também recebeu o título de cidadão paulafonsino, recebeu o título de cidadão também abarense, rodelenses, enfim. Como o senhor deixa essa região, vai estar assumindo também uma outra região, mas acredito com coração alegre. Eu não deixo a região, a região vai ficar comigo. Eu costumo dizer que quem vem para essa região e vive intensamente com atitude, com responsabilidade, na observância fiel dos princípios e valores morais, com transparência, com seriedade com o que nós demonstramos ao longo desses 26 meses, a gente não deixa a terra. Principalmente porque nós passamos a ser filho dela e aprendemos a amá-la. Então eu estarei sempre à disposição desse povo e rogo a Deus que eu atinja o coronelato e venha de retorno a assumir o CPR Nordeste. Porque essa região precisa de maior atenção no que diz respeito à segurança pública, pela localização estratégica para o nosso Estado. Nós fazemos divisa com três importantes Estados da Federação e precisamos ter uma política de segurança pública mais atuante, mais séria e perene na nossa região. E eu quero pedir a Deus, se eu for merecedor, que Ele me dê esse dom e essa graça de retornar essa região como comandante do CPR. Ontem o senhor já esteve em Feira de Santana, já recebendo aí também a passagem de comando, assumindo, diga-se de passagem, o comando lá em Feira de Santana. Como foi a recepção? Verdade. Onde nós chegamos, a população e a tropa sabem do nosso compromisso institucional em servir com qualidade a sociedade baiana. E nós estamos com essa nova missão, nobre missão, de formar e qualificar novos policiais militares para apresentá-los e entregarmos à sociedade prontos para servir com qualidade e fazer segurança pública. Muito bem. Qual o recado que o senhor deixou para a população de Paulo Afonso e a todos que estão acompanhando aqui a nossa reportagem? Que fiquem tranquilos. Tranquilos. O nosso substituto é uma pessoa abnegada, com expertise fantástica, um irmão de coração que a gente tem ao longo desses 30 e poucos anos de atividade profissional e ele certamente fará o seu melhor e logo, logo, os números serão batidos e melhorados. Números existem para serem superados. E eu rogo a ele toda a sorte do mundo para o bem da nossa população sertaneja. Bem, gente. Tchau.